Vamos lá. Grazi Queiroz, né? Graziele Queiroz. Graziele Queiroz. Gestora de projetos do Sebrae Caxias. Fala um pouco para a gente do que foi tratado aqui na Sala do Empreendedor. Vocês já estão planejando ações para os próximos meses, mas tem aí uma... a primeira vai ser a Semana do MEI, é isso? Isso, a gente tem a Semana do MEI, que é uma ação do Sebrae Nacional. Ação que vai acontecer em vários estados e aqui também em Caxias vai acontecer. Vai ser 16 a 20 de maio. É uma ação gratuita voltada para os microempreendedores individuais e também qualquer empreendedor e aquele que deseja abrir um negócio. Então são consultorias e palestras gratuitas com temas na área de finanças, marketing, planejamento, vendas e também tem as consultorias. A consultoria é um atendimento individual e tudo isso vai estar disponível gratuitamente na Semana do MEI. Maravilha. Maravilha. Maravilha.